Fala pessoal, e antes do vídeo de hoje, eu vou aproveitar pra falar sobre a questão que atinge aí cerca de 50% dos homens, gente Que é quando começa a faltar telha no nosso telhado, também conhecido como calvície, galera A qual nem mesmo escapa os mestres dos alvos saluíços A marca manual, que está no Brasil desde 2019 e já ajudou mais de 35 mil homens O número estrogonófico aí, gente Vem mostrar que esse problema não precisa ser um bicho de sete cabeças E mesmo se fosse, as cabeças não precisariam ser calvas, digamos assim, né pessoal Já se sabe que 90% dos homens só procuram ajuda nesses casos em condições críticas, meus amigos Muitas vezes devido ao desconforto de ter que se deslocar Ou o constrangimento de esperar em salas de consultório, né galera Mas com a manual você faz isso tudo sem nem precisar sair de casa Com acompanhamento individual e personalizado de médicos especializados, é isso mesmo, gente Você terá um acompanhamento específico para o seu caso E receberá os produtos sem precisar sair de casa E como se não bastasse, o acompanhamento médico continua durante todo o tratamento Galera, o tratamento é indicado tanto para casos avançados Como também para casos iniciais Ambos obtendo resultados visíveis a partir do quarto mês de tratamento, gente Lá no Instagram da manual, galera, vocês irão conseguir acompanhar Vários depoimentos e fotos das evoluções dos clientes, meus amigos Fora isso, a manual possui aí avaliação ótima no site do Reclame Aqui, galera Sem contar que o frete é grátis, meu amigo E a embalagem é super discreta Eu imagino que você já esteja querendo arrancar os cabelos para saber como iniciar esse tratamento É só clicar no link que está aqui na descrição E usar o cupom da TOCADOLOBO, que é por tempo limitado, gente Que lhe garantirá um desconto de quanto, meu pai? 40% da primeira compra, meu amigo É isso mesmo que vocês ouviram, gente Então não percam tempo e vão lá correndo, galera E já vamos para o vídeo aí, pessoal Veja agora a criatura falando, ó Ô, já amarra esse camelo Aí o camelo, ó Pera aí, meu guerreiro É melhor você ficar desse lado aqui, ó Relocou a criatura de posição Utilizando o seu cocoruto como ferramenta de deslocamento Assim fica difícil Mas vamos indo, galera Vai caçar canguru aqui, né, sacana? Não, não Eu vim caçar preá Toma aí o seu preá, ó Não, por favor É o meu primeiro dia Eu nem queria vir Ainda venho sem querer E ainda estou mal Você, sacana? E temos essa agora Quando o pessoal do Jackass Decidiu se fantasiar de zebra Em uma savana africana, gente Isso que eu chamo de decisão assertiva Lá vão eles, galera Ei, zebrinhas Vem aqui Aí a zebra Oxe Quem é aquele maluco ali, meu irmão? Vem aqui, zebrinhas Oxe, sai, meu irmão Deus é mais, viu? Vem a leua, galera Vem eles falando, ó E deu ruim, deu ruim Continua andando Continua andando E a leua Opa Uma zebra de bobeira aqui, ó Vem cá, mãe Ah, socorro É pegadinha Produção, produção Vem aqui Quem vai é o coelho Ela arranca fora a cabeça da zebra, meu amigo E acho que vão ter que achar Uma fantasia de zebra, viu, gente Porque essa com certeza Manchou de marrom atrás Esqueça E agora temos Jerry Peace and Love Falando assim, gente, ó Pô, meu irmão Ela foi ter maior viagem, meu bicho Olha, quer ver? Aqui é a tromba, ó Deixa eu comer em paz, porra Aí o locutor do Safari fala, ó E para quem pediu o passeio com emoção Está chegando ali o maior grande momento, viu, gente Ai, meu Deus Que é isso? Eu não sabia que era assim, não, meu pai Vejam que emocionante A qualquer momento Ele pode esmagar o jipe com nós dentro Uhul Está indo para um churrasco, né, sacana Você vai ver o seu agora é o quê? Fala, pessoal Boa tarde a todos Eu serei o seu guia nesse passeio Então, mas aí O pessoal grita É brincadeira, galera Estou zoando Pô, vou passar para vocês Aí vai o cara falando, ó Bom, pessoal Observem bem agora O manejo é correto da picareta Aí vem a cobra falando, ó Que age é essa, meu irmão? Obra que é só depois do meio-dia, meu pai Mas esse cara já está preparado Começa a lhe de brear a cobra Veja aí, galera, ó A cobra está puta falando, ó Ah, miserável Estou destruindo minha casa Calma, cobra Olha esse paninho vermelho Ih, você disse paninho vermelho Ui, paninho vermelho Mode, mode Hi, hi Paninho vermelho Olá, estou vendo que você tem um filhote Eu gostaria de realizar alguns experimentos É o quê, meu irmão? Está viajando nessa cama Calma, eu só irei pôr o termômetro Aí o seu experimento, ó E dá-lhe um coice frontal Bem do chique wing da criatura Que sai falando com a voz fina Dizendo Tudo bem Quem sabe em outra oportunidade, então E agora temos o cavalo ali atrás Que não quer entrar na água Falando, gente Água fria é da porra, vou não, véi Minha mulher Vai, cavalo Vai, cavalo Ah, é? Então, na moral Eu vou entrar de vez Não vou ficar me molhando Pouquinho em pouquinho, não Esqueça Ah, frio retado Você é doido Meu amigo O pessoal do Camarote Está cerca essa 33 Assistiu tudo de perto Isso sim que é entretenimento Esqueça, galera E vejo o repórter falando Essa é a lhama Um bicho muitas vezes traiçoeiro Eu acredito que deveria ser incentivado O consumo de carne Aí a lhama fala É o quê? Que viagem é essa, meu irmão? Pera aí, volte aqui Está com medo dessa cana Oxe, cadê ele? Ah, está aqui o safado Sim, meu irmão Que história é essa? Está desfazendo de mim? Por quê, irmão? Aí o cara Ah, socorro Toma lá o seu Assim fica difícil, galera Tome, 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 tome Embora do ele Não adianta se fazer Porque você vai falecer Tome, tome, tome Tome na farofa E tome outra no pescoço E eu não sinto nem remorso Não adianta tentar Bater na minha pôr E nada é a mesma coisa E eu não sinto nem cosquinha Você vai conhecer A terra prometida Pois eu vou causar-lhe a morte Mas é sem tirar-lhe a vida Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome